Oi gente, bom dia, tudo bem? Tô gravando com o filtro do Snap, porque ele dá uma gelidinha na cara Estamos começando mais um vlog E eu tô falando assim baixinho, porque eu tô na casa da minha tia e tá todo mundo dormindo Mas agora são 15h para 7h da manhã, hoje é sábado Oi gente, tudo bem? Continuação do nosso vlog Estou aqui com meus amigos, olha que lindo Olha a Fê, maravilhosa, a foto da diva, mostra esse olho, Miria Olha isso, gente diva, maravilhosa Nós estamos aqui agora, indo lá para a festa da Raya Tô super animada, gente E chegando lá, eu vou mostrar tudo para vocês Eu quero ver se eu filmei o meu look também Então aguarde que vai ter muita coisa legal Chegamos, amiga aqui, estamos entrando, gente Olha aqui, que mara E eu vou filmando mais para vocês Eu vou filmando mais para a festa da Raya Gente, olha quem tá aqui, olha o bebê do ano A cara, olha lá, que coisa mais louca Olha ali o covai Tudo bem, amiga? Ai, que fofo Maravilhoso, gente Quero agradecer demais a todos vocês que mandaram os depoimentos pelo Instagram A gente se emocionou Chorou, precisei de ajuda, lógico Especialmente, eu amo quando vocês compartilhem os depoimentos de vocês Porque eu falo que é a parte mais gratificante do meu trabalho Saber que o que eu falo não só são dicas de beleza Mas que transformaram milhares e milhares e milhares de pessoas de dentro para fora Alguém faz parte disso? Maravilhoso Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Aê gente! Aê! Uhul! Bagunça, é com nós! A gente quer um cabelo cachorro Então eu falei que tava cegando Gente, essa é a Mari! Oi gente! Pera aí amiga! Olha a foto minha Fica fazendo esse vídeo aí gente Olha só! Se apresente também amiga Francine Souza Do canal Deixando Zé Amadora Corram lá gente! Vou deixar o link aqui abaixo também Olha essa cara gorda! Agora a gente vai fazer mais umas fotos Vou deixar o canal da Mari também Beijo! Gente! Eu adoro esse frio! Ai Maria Carol! Olha que maravilhosa! Que maravilhosa! Uhul! Que maravilhosa! Que maravilhosa! Que maravilhosa! Meu canal chama Salto Alto na Estrada Aqui que você mandasse um beijo para as meninas Um beijo para o Salto Alto na Estrada É! Tchau! Isso eu vou falar do meu blog Gente, pera, calma tudo Nós estamos falando aqui que eu sou blogueirinha Mas eu sou alguma vez Posso? A gente vem aqui fora fazer o que gente? Tirar foto! Olha como é que tá! Tá chuva! Tá caindo! Não tá ajudando! E eu tava falando para as meninas que eu sou tiete mesmo Gosto de tirar foto com as meninas Ela é gente! Eu adoro! Foca! Só que tá todo mundo falando e tira foto junto! Claro! Não bola nada né? Menina e tu! Banheiro! Gente! A gente tá tão desculpada! Várias fotos! Tirando foto com as fotos aqui no banheiro Porque tem luz e a Mara O banheiro é produtivo galera! A gente no banheiro é todo tipo! Gente! A parede é maravilhosa! Tamo lacrando aqui gente! Beijo! Manda beijo, 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 beijo! Beijo! Tô grávida de três meses! Como é que vai gastar? Nossa! Não vou perguntar né? Vai que eu dou! Eu cheguei uma vez pra mim e falei assim Ai que bonitinha! Quantos meses! Ela não tô grávida! Gente! Que é horrível lá! Esse amigo! Mas eu tô assim! Tá? É um menininho dessa vez! Vamos lá! Tem que rever aí? Nossa! Você né? Você deve acordar! Hora do que agora? Hora do que? Hora do que? Nem gosta! Nem gosta né? A gente adora! Adoro! Tchau! 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 Minha amiga Mari! Quase fim de festa! Não deu pra gente falar né amiga? Não deu! Não deu pra falar gente! É que foi muito boa a festa! Sério! Foi maravilhosa! O show da negra ali! O que que foi aquilo né? Nossa incrível! Eu amo aquela mulher! Gente! Que negra é esse? Amo! Amo! Foi maravilhoso! E ela gravidinha! Trouxe a filha dela! Foi assim! Puro amor! Mas uma coisa que eu esqueci de falar! É que hoje foi o lançamento da nova linha também da Dove! Ame seus cachos! E foi maravilhoso né amiga? Ai foi! Então assim! Eu estou super curiosa! Eles lançaram um vídeo também! A campanha né? Foi! E o vídeo é lindo! E super emocionante! Eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês assistirem também! Mas eu só queria falar que a festa tava incrível! Demais! Demais! Eu adorei poder trazer esse sonho aqui! Foi maravilhoso! E é isso! Né? É isso! Tá bom! Gente! Estendeu a luz! Já vamos começar a arrumar aqui pra ir embora! Vamos! Espero que vocês tenham gostado desse vlog! Desse dia comigo! Tá bom? Esqueça de conhecer o canal lá da minha amiga! E clique aqui abaixo também! Tá? E até mais! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!